Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje a nossa dica é de um exercício de potência, realmente usado no treinamento funcional, no crossfit, que é o All Ball, ou bola na parede. O ideal é que você use a bola de medicine ball, mas você pode improvisar tanto com uma bola de capotão, uma bola de blade, até mesmo uma bexiga, se você nunca fez exercício, vai ajudar bastante a queimar bastante calorias. Então você vai jogar na parede e vai agachar quando arremessar ela, joga na parede e agacha quando receber ela na parede. Fazendo isso aí, 30 segundos, descansa 20, 8 ciclos, você vai ver que vai queimar bastante calorias, beleza? Essa é uma dica, uma das estratégias, você pode variar bastante esse exercício, mas essa é uma boa estratégia para quem quer emagrecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e bora treinar!